Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias, programa que leva até você muitas informações do mais diversos temas relacionados à saúde e sua prevenção também. Hoje vamos estar recebendo aqui a doutora Ana e nós vamos falar sobre harmonização facial. Antes eu quero passar uma informação sobre a doutora Ana Paula Cavalcante, ela é graduada em Biomedicina, pós-graduada em Radiologia, Anatomia Patológica, pós-graduada em Estética, onde atua atualmente, curso de Especialização em Harmonização Facial Full Face, Especialização em Injetáveis Corporal, Facial e Microvasos. E também a doutora Ana Paula Cavalcante é formada em Patologia Clínica. Doutora Ana, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Obrigada, Carlinhos, pela oportunidade. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E vamos falar aqui sobre a harmonização facial, em que todas as pessoas hoje ainda, muitas pessoas delas ainda têm muita dúvida sobre isso, né? Então, vamos estar aqui esclarecendo algumas perguntas pertinentes, né? Do dia a dia, porque muitas pessoas ainda têm muita dúvida sobre isso. Tem muitas dúvidas, né, doutora? Sim. É assim, é interessante o Momento Saúde, que a gente sempre fala um trabalho de prevenção. Isso que nós vamos fazer agora também não deixa de ser uma prevenção. Prevenção. Prevenção do quê? Da autoestima, de dar, assim, um pouco mais de coragem para as pessoas enfrentarem a vida, porque a pessoa com uma fisionomia melhor, ela tem até uma aceitação diferente na sociedade. O estilo de vida melhor, né? O estilo de vida muda tudo. Então é uma prevenção também, sim, tá? Doutora, me explica pra mim, o que é a harmonização facial? A harmonização facial, Carlinhos, ela não consiste somente em um preenchimento e a toxina botulínica, que é o famoso Botox, que todo mundo conhece, né? Que é uma marca, o Botox. Ele traz de volta uma harmonia que você perdeu ao longo da vida, tá? Mas com isso, a gente faz estímulos de colágeno e elastina, tá? Que pode ser desde um pré-tratamento, tá? Como um microagulhamento, a gente estimula esse colágeno, pode ser uma radiofrequência, tem inúmeras coisas para que você possa estar estimulando isso para depois que você vem com a cereja do bolo, que eu chamo, tá? Depois de uma pele tratada, você venha com a toxina botulínica e o preenchimento, tá? Então, a harmonização facial, ela se consiste desde um pré-tratamento. E ela tem alguma contra-indicação? Sim, tem sim. Gestantes, tá? Pessoas que fazem uso de imunossupressores, o que seria isso? Ela já teve algum câncer e está fazendo uso desse medicamento, tá? Pessoas com diabetes descontroladas, hipertensos, enfim. A pessoa para fazer um tratamento estético, né? Que a gente chama isso de minimamente invasivo, ela tem que estar em perfeitas condições de saúde. Só me dá um exemplo. Uma pessoa que tem diabetes, ela não pode fazer, né? Mas é lógico que por isso que a gente sempre orienta, procure sempre um profissional credenciado em relação a estar fazendo esse tipo de procedimento, né, doutora? Porque algumas pessoas procuram qualquer pessoa onde dá problema. Mas vamos dizer que uma pessoa procure aí um lugar assim que não seja adequado para estar fazendo esse procedimento e acaba fazendo, tendo diabetes. O que que acontece? Não é que o diabético não pode fazer, tá? Existe assim uma restrição. Ele tem que estar com a diabetes controlada. Porque você faz um perpetuito, né, que é um furo, onde você vai fazer com agulha para entrar com uma cânula, você vai causar um ferimento ali, você vai causar uma injúria ali. E você sabe que o diabético, ele tem problema de cicatrização. Sim, é por isso então. E é por isso, tá? E, principalmente, o Botox, quando você faz o uso dele, você toma algum certo medicamento, ele acaba diminuindo a duração dele. E qual que é a maior contraindicação para fazer esse procedimento? A pessoa que tem lúpus, ela realmente não pode, porque ela faz o uso de medicamento constantemente. Essa já é proibido então, essa não pode mesmo. Já não pode mesmo, tá? Entendi. E que faz o uso de imunossupressores, porque a imunidade dela está lá sempre baixa, né? É baixa, não pode ser feito esse procedimento. Não pode mesmo ser feito. Como é feita a aplicação? São várias, como que funciona isso? Eu lá, eu chego no consultório da senhora, vou fazer qualquer procedimento. Quantas vezes é feito? É de acordo com a situação do paciente? Ou já tem o número X que é feito? Como que funciona? Então, funciona assim. As pessoas, às vezes, perguntam muito por telefone. Ai, quantas seringas eu vou usar? Não tem como você fazer, avaliar um paciente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Porque, ó, após os 30 anos, você tem aquela famosa sete quedas na face, né? Começa aqui na região frontal, que é altamente, que cai. Você vê que todo bebê, ele tem a testa bem grandona, né? A gente vai ficando velho, vai ficando curtinha, né? Então, cai essa região orbicular aqui, né? Muita gente reclama dessa pálpebra aqui. E vai cair o malar. Cair o malar, automaticamente, ó, você viu? Então, forma esse bigode chinês aqui, tá? É o famoso nasogeniano, né? E cai a ponta do nariz. Aí cai também essa região aqui da boca, né? E cai o ângulo da mandíbula também, tá? Aí tudo tem jeito. Tudo tem jeito, graças a Deus, né? Eu falo que envelhecer todos vamos. Mas cada um vai envelhecer da maneira que quiser, tá bom? Então, uma curiosidade, no seu consultório, qual é a maior presença? Masculina ou feminina? Olha, eu tô realmente surpreendida com esse resultado. Tem semanas que 70% o meu público é os masculinos. Então, os homens estão se cuidando mais? Eles estão se cuidando muito mais. Verdade. Eles estão muito vaidosos. Estão de parabéns. Isso é importante. Até que daqui a uns 10 anos vão ter muita gente bonita com a rua, né? É verdade, né? E essa aplicação pode ser aplicada sempre, quando quiser? Ou tem um prazo? Você aplica? Demora quanto tempo pra você ter isso no seu organismo? Você pode repetir daqui um ano, dois anos, cinco anos? Como que funciona? Então, vamos falar agora sobre a toxina botulínica, né? Tem pessoas que falam assim, Ai, doutora, a minha amiga fez em um profissional, durou oito meses, morou assim, seis meses, cinco meses, Mas a minha durou três, quatro meses. Mas cada indivíduo tem uma particularidade, tá? Tem a genética, tá? Influencia muito. Se você faz atividade física constante e com bastante intensidade, isso influencia também, tá? Você acaba precisando, você na hora da atividade física, ali, você tá perdendo o zinco, né? Então, isso influencia na duração da toxina botulínica, tá? No caso, ela diminui o tempo de... De duração. De duração. Sim. A pessoa elimina o zinco? O zinco. Você perde muito zinco na hora da atividade física. Certo. E o zinco, ele tá relacionado a muitas coisas. A perda de cabelo, a perda de peso. Se você tiver deficiência de zinco, nada disso você consegue perder peso, cai o seu cabelo. Então, é muito importante, porque o zinco, ele tem, assim, um papel, assim, muito importante para o funcionamento das células, tá? E o sol também é um grande vilão, tá? O sol acaba com a toxina botulínica e com o preenchimento também. Porque ele causa flacidez, todo mundo sabe que envelhece o sol. Então, existem muitas particularidades. Doutora, eu vejo muitas vezes em pessoas, mais mulheres, que têm essas manchas no rosto, principalmente na testa, vamos dizer assim. Isso daí é só o que faz isso? Isso tem também como cuidar com esse tipo de tratamento ou não? É, não. Aí já se torna, dependendo da mancha, eu acho que você tá falando sobre o melasma, tá? O melasma não tem nenhuma comprovação científica de onde que ele vem, tá? Pode ser hormonal, pode ser do sol, pode ser por estresse, ele não tem cura, ele existe tratamento, tá? E mais um adendo aí na toxina botulínica, tá? Claro que tá envolvido também na diluição, tá? A diluição também é muito importante, a marca também da toxina. É muito importante quando você vai num profissional, ele não venha com uma seringa pronta pra você. Você tem que saber o que ele vai usar em você, tá? Certo, entendi. Até eu vou pedir pro Jô, que tá colocando algumas fotos. Aí, nesse daí, doutora, a senhora tá fazendo esse bigode chinês. Isso, é o naso de neano do rapaz, né? Esse daí já é a outra, né? Esse daí é da toxina botulínica, que lá é o preenchimento, esse já é o botox. Aí, no caso, o que foi feito? Foi no lábio, né, da pessoa, é isso? É, aí foi feito um preenchimento nos lábios, esse aí já foi o masculino. Certo. Tá vendo? Os homens, como eles estão se cuidando, ele, nossa, doutora, eu achei que meus lábios... Você vê que mesmo os lábios superiores estão realmente muito finos, né? Sim. E os homens estão... Isso é com um ácido hialurônico, eles estão realmente se cuidando muito mesmo. E esse preenchimento? Esse é do nasogeniano também. Eu falo muito importante. Gente, quando você vai preencher esse nasogeniano aqui, você tem que tratar a causa. O que aconteceu? Caiu essa região malar aqui dele, com aquela famosa sete quedas que eu te falei. Então, se você não tratar aqui, não adianta você só preencher aqui, que vai durar dois, três meses só. E ele vai voltar no seu consultório triste, porque não durou quase nada. Então, primeiro você trata a causa que foi aqui, que ele teve perda de gordura ou perda óssea. E você tem que tratar essa região e depois, sim, você acaba até usando menos aqui. Essa não pode começar, vamos dizer, de trás pra frente, né, um procedimento, né? Sim, mas pra tudo isso tem que ter um conhecimento anatômico, né? A gente tem 11 músculos na região da face, né? Tem todo um conhecimento, tem que ter. E essa daí que a senhora tava fazendo, uma aplicação? Na região da glabela, né? Essa aí, às vezes, a pessoa é hipertônica. O que é a pessoa hipertônica, tá? Ela fica o tempo todo, assim, com aquela carinha de brava. Então, ela força muito essa região aqui da glabela. Ela é muito forte, esse músculo. Ele é muito forte, tá? Então, às vezes, ela fala, mas, nossa, já voltou aqui o meu? Porque você é hipertônica. Você faz muita expressão. Ah, então eu não vou fazer mais. Só que aí, depois, ela vai se tornar, não mais uma ruga dinâmica. Dinâmica, a gente fala, Carlinhos, quando você faz expressão, ó, sorri, forma os pés de galinha, assim, isso, a toxina botulínica, o botox, ele corrige, tá? A hora que você tiver os pés de galinha, aqui, já, o risco, já aqui, marcado, o que a gente chama de rugas estáticas, tá? Elas estão ali, as estaladas. O botox já não tira. Aí, você tem que estar com outros procedimentos, estimulando colágeno, elastina, entendeu? Ou um procedimento mais evasivo, né? No caso, né? Ou não. Sim, uma plástica, assim, uma plástica. Você vê essa região frontal, né? Ainda corrige, o botox corrige. Mais um homem, né? Mais um homem. Você viu o quanto homem? Interessante. Essa daí, doutora, eu fiquei impressionado. Como some, né? O pé de galinha. Eu conheço por pé de galinha, aqui, né? Como que se dá o nome? Isso, essa região aqui, né? Orbicular, né? Essa região. Mas a gente também fala como pé de galinha. Porque a gente tem que falar o termo que o paciente vai entender. Exatamente. Eu estou usando o termo bem... Isso, que eles vão entender. Então, essa região orbicular aqui, né? Que a gente faz. E você viu que legal? E quanto mais você faz, né? Você vai evitando que aquelas rugas estáticas se estalem ali, tá? Então, a gente vai envelhecendo, Carlinhos? Constantemente, tá? Não tem problema. Ah, mas fala assim, ah, eu fiz um procedimento e ele durou tanto. Não foi ele que durou pouco. É que a gente envelhece constantemente. E por isso que temos que estar cuidando constantemente. Em relação a esse pé de galinha, aquela foto que nós vimos antes, quantas aplicações têm que ser feitas para ficar do jeito que deu aquela primeira impressão, assim, que ficou muito bom, né? Quanto tempo faz? Quanta aplicação é feita? Quantas aplicações, você quer dizer, ali, né? Sim. Quantos pontos? Quantos pontos é aplicado? Ah, de três a quatro pontos. E quantas vezes, doutora, é repetido isso? Não, então. É uma só? E aí, depende, como eu te falei, o estilo de vida de cada paciente. Se ela faz muitas pressões, né? Hipercinética, vai voltar mais rápido, sim. O que acontece com a toxina botulínica? Ela destrói aquela placa motora, né? Ela faz com que o seu neurotransmitor, transmissor, faça aquela contração, né? Então, ele demora até um mês, dois meses, para formar outra placa motora, tá? Isso aí depende. Aí, se ela tomar muito sol, ela vai estimular mais. Se ela é hipercinética, ela vai estimular mais. Mas é um resultado bem rápido, né? E ficou... É, com três dias já começa a gente ver um resultado, já. Até 15 dias a gente dá para o paciente, ele volta no consultório e a gente já consegue fazer aquela foto do antes e do depois. Muito bom. Vale a pena, né? As pessoas se cuidarem, né? Numa situação dessa, mas com profissionais, no caso, que nem a doutora Ana, né? Porque não adianta você ficar procurando qualquer pessoas para estar fazendo um procedimento que você pode acabar se complicando. Em vez de estar fazendo o bem... É, verdade. Porque a pessoa fala assim, gente, tem que ter muito conhecimento anatômico. Você tem que saber realmente o que você está fazendo. Tem intercorrências? Tem, pode ter intercorrência, sim, né? E você tem que saber lidar com isso, tá? Você tem que conversar, saber a expectativa dele, o que ele quer, se realmente vai ficar bom, se realmente vai superar a expectativa que ele quer. Porque quando ele chega no seu consultório, ele não chega sorrindo. Muitos deles chegam muito tristes, deixam de ter uma vida lá embaixo. Principalmente mulher, ela vai fazer uma auto maquiagem, se ela tiver com as rugas ali estáticas, até a dinâmica, ela acentua muito mais. Vai aparecer muito mais. Então, ela deixa de ir numa festa, está com um namorado novo. Nossa, eu estou morrendo de vergonha. Minhas rugas estão horríveis, sabe? Então, ela chega ali querendo ficar mais bonita. Aí você vai e causa um dano nela, né? Isso não pode acontecer, né? A gente lidar com vidas. E quando você está promovendo, assim, melhorando a autoestima do paciente, você está promovendo a saúde para ele também. Isso é muito importante, porque eu falo que na área da medicina, você não pode errar. Não é que nenhum construtor que constrói uma parede torta, vai lá e arruma. Na área da medicina, ela pode ser fatal, tá? Então, você tem que procurar um profissional qualificado, sabe? Tem muitos bons, mas tem muita gente aí que, infelizmente, só sabe aplicar e não sabe lidar na intercorrência, porque pode acontecer com qualquer um. E a gente vê aí vários artistas aí que passaram por uma situação aí terrível, né? É, muito triste isso, né? Triste, porque procurou, vamos dizer, um procedimento que custava X, foi lá conseguir pela metade do preço, mas ela não viu a graduação do profissional. Ele viu o bolso, né? E o bolso acabou sendo mais caro. E em relação a isso que a doutora falou também, eu acho interessante. A pessoa chega triste no consultório e com a autoestima lá embaixo e ela sai com a autoestima lá em cima. Isso é saúde. Por quê? Claro. Porque ela não fica, às vezes, estressada, ela não fica angustiada, ela não passa por várias situações de saúde que a baixa estima causa nela. Sim, isso é verdade. E isso, a estética ajuda muito, principalmente as mulheres, mas pelo que eu tô vendo aí hoje, os homens estão me surpreendendo, né? É tão gostoso, né? Você falar, né? Nossa, como você é bonito. Você não parece ter a idade que você tem, né? Sim, mas é legal, né? É legal você estar se cuidando. Isso é bom. Você vai a alguns lugares, a pessoa fala isso, você fala, pô, tô me achando, né? É, você fala assim, olha, gente, envelhecer todos nós vamos, graças a Deus, né? Mas cada um vai envelhecer da maneira que quiser, né? Porque tá muito evoluído. Eu falo que em 2022, harmonização parcial, vai ter quem não saiba. Porque hoje em dia, muitas pessoas têm muita dúvida disso. Ele chega lá no consultório e fala assim, doutora, eu queria aplicar Botox aqui, né? Nessa região aqui, pro bigode chinês, né? Aí já é o ácido delurônico, né? Já não é Botox. Enfim, eles não têm ainda todo esse conhecimento, não sabem da durabilidade, porque da amiga durou mais, a minha durou menos. A culpa é do profissional? Muitas das vezes, não. É seu estilo de vida. A senhora fala que existem alguns riscos também, né? Que acontecem em relação a isso. Já aconteceu alguma interferência, assim, no momento da aplicação, que tem que correr com o paciente, alguma coisa parecida ou não? Ó, graças a Deus, ó meu bom Deus, nunca aconteceu comigo, sabe? Carlinhos, eu me aprofundei não somente em preencher, em aplicar toxina, em deixar a pessoa bonita. Eu fui atrás, eu fui além. Eu fui saber que se acontecer com o meu paciente, o que eu posso fazer com ele? O que eu posso interver para que ele não venha com perigo de necrose? Que muitas vezes acontece isso, né? Com alguns profissionais que não estão lá muito qualificados e vão lá só achando que preencher está lindo, está bonito, mas não sabem o que por trás disso. Todos nós temos diferenças anatômicas, né? Você pode comprimir um vaso. Começou com um hematoma? Opa, peraí, o paciente saiu. Após o procedimento, você tem que ficar em cima dele, tá? Você tem que perguntar todo dia, mandar sua secretária, vai foto, se você não pode vir até o consultório, para mim estar te vendo, que é o mais ideal, né? Eu estar te vendo, para que não chegue essa parte de necrose, porque você sabe, necrose teve a morte do tecido, aí o que vai ter? Uma raspagem. Em vez de você ficar bonito, você vai, né? Você vai procurar uma estética, você acabou saindo mutilada, vamos dizer assim. Isso acontece muito em alguns lugares aí, né? Sim. E eu acho isso muito ruim que está acontecendo, Carlinhos. Eu fico muito triste, sabe por quê? O erro do vizinho, ele atinge a mim. Sabe por quê? Sai na mídia, as pessoas generalizam. Acha que todos são iguais. Exatamente. E as pessoas hoje em dia vão em busca de preço. Não quer saber do profissional, gente? É sua saúde, é seu rosto, tá? Tá ali, ó. Isso pode te levar até a morte. Exatamente. Como já aconteceu com vários, até artista que aconteceu, perdeu a vida por aplicação de alguns lugares aí, que não era credenciado, né? Foram atrás de preço. E pagou o preço. E pagou o preço. E acaba pagando com o preço mesmo. Preço da vida, né? Eu falo, eu tenho muito conhecimento, eu sei lidar com a intercorrência, se acaso vier a acontecer, né? De comprimir um vaso, você sabe, aí começa o perigo de hematose e tudo mais. O que você deve fazer? Qual a conduta que você tem que tomar, né? Então, eu falo, gente, é assim, assim, assim. Não faço nada por telefone, quer venha até o meu consultório, vou te avaliar, vamos saber qual a sua expectativa, se realmente você tem indicação pra isso. Não? Então, é uma coisa muito séria, né? As pessoas acham que Botox é uma coisa... Botox é qualquer... É simples. É um medicamento, gente, tá? E pode ter muita intercorrência. Eu já vi casos, tá? Aí, de o Botox da necrose. Nossa. Tá? Acho que com certeza não foi adequadamente, né? Feita a sepsia, ou armazenado de forma inadequada. Inadequada. Tudo isso, você tem que estar bem atento. E em relação a essas aplicações também, você já comentou em relação da saúde, é feito alguns exames na pessoa, se ela pode estar recebendo esse tipo de... É uma medicação isso, né? Isso, é uma medicação, sim. É feito algum exame pra saber se ela é apta a receber isso ou não tem necessidade? Tá, se você conversa com o paciente, você pergunta se ele é hipertenso, se ele tem diabetes, você suspeitar que na conversa com ele, você já consegue diagnosticar se ele tem algum problema de saúde. Você, sim, solicita exames. E através de exames laboratoriais, eu já salvei muitas vidas, descobri patologias, tá? Isso é interessante, tá vendo? Isso é a importância de procurar o profissional correto por que você está fazendo esses procedimentos. Porque, por isso que a gente fala, o momento de saúde é em relação a isso. É orientar e prevenir a saúde das pessoas. Por quê? Numa condição dessa, que a doutora está falando, se você tem alguma patologia escondida e o profissional não procura, está sabendo, acontece esse tipo de situação. Sim. Se acontecer uma superdosagem, é tudo isso que a gente está falando. É a necrose, é o que mais que pode estar acontecendo? Então, pode comprimir o vaso, elevar essa hematose, aí vai também perigo de a necrose. Essa é a superdosagem. Por isso que eu falo, você não pode preencher, você tem que saber aonde preencher. Por isso que você tem que ter o conhecimento anatômico. Você tem que saber o que você deve preencher, qual a quantidade para não acontecer dessa superdosagem. Porque não é para acontecer. Isso. A vaidade no consultório do homem, qual que é a maior? Na verdade, eles fazem muito, assim, sinasogeniano, é o que mais pegam, assim, muito. e tratamento capilar, que eu faço lá também. Sim. E realmente resolve? Sim, graças a Deus. É feito no capilar, o que é? É feita a aplicação também? É feita a aplicação, só que com ele, já são mais específicos, eu já peço exames laboratoriais, o hemograma completo, eu faço um check-up para poder ter sucesso. Porque, na verdade, existe uma complementação em relação a alguma medicação, que ele tem que tomar? Sim, eu passo uma medicação, sim, para ele tomar, para estar potencializando aquilo que eu vou injetar nele. E hoje, o que se toma em relação a isso? São vitaminas? Qual a medicação, doutora, que toma? É, não vou falar especificamente, porque cada um tem a sua particularidade, né? E existe vários tipos de queda capilar, né? É emocional também, que a gente tem como, né? É, o emocional a gente consegue também controlar, e a genética também, tá? E a gente está conseguindo bastante sucesso nessa área capilar, né? Entendi. Após a aplicação, é, do processo da harmonização, quais são os cuidados que se deve ter? Tá, então, sobre a toxina botolínica, eu havia falado para você que tem que ter muito cuidado com o sol, né? Agora, sobre o ácido e alurônico, a pessoa tem que ingerir bastante água, porque ele é atraído pelas moléculas de água também, tá? Só que também, a pessoa que bebe, tá? Ah, mas eu bebo socialmente, só no final de semana. Mas bebe. Mas, vem cá, quantos finais de semana você tem ao ano? Então, você bebe muito, tá? E está relacionado, eu fui no congresso também, Carlinhos, que está relacionado à alimentação, tá? Então, acaba oxidando. A sua alimentação, ela é rica em quem? Em gorduras? Esses fast food, tá? Então, acaba influenciando também e a durabilidade do seu ácido alurônico, do seu botox, também influencia. Principalmente o acne. Não vou entrar em profundo o acne, né? Um dia a gente marca aí para falar sobre acne, mas está relacionado à alimentação. aquele famoso ditado, né? Você é o que come, né? E é verdade. Eu falo sempre, todos os profissionais que a gente vem aqui, conversa, a gente chega no mesmo ponto. Alimentação. Alimentação, falta de exercício. Sim. É tudo, resolve isso. Até... E fumante também, viu, Carlinhos? Ah, o fumante é terrível, né? O fumante é terrível. Até para você preencher o fumante, você vai fazer tipo um full face que eu fiz lá com o Igor Alves, que eu acho que você vai passar aí, né? Que é o cara da harmonização facial, lá em BH, eu fui lá fazer essa especialização com ele, de transformar o rosto da pessoa mesmo, né? E é fantástico, assim, é fenomenal. Eu amei o Igor, o Rit, são pessoas maravilhosas. Eu vou mandar para o Jorge, eu vou passar, colocar ele também para mim, para a gente falar dele. Continue falando do fumante, eu acho interessante isso. Então, aí o fumante, né? Ele... Quando ele faz assim, ó, ele puxa o ácido hialurônico, ele vai... Ele, às vezes, até migra de lugar. Tá? Então, o fumante também dura bem pouco. O ácido hialurônico é a toxina. Porque ele acaba fazendo aquela contração muscular, né? Uhum. Então, acaba durando menos mesmo. Quando você faz procedimento estético, você sabe que você tem que tomar muita água, que a água, ela é a base, né? De tudo. Para qualquer procedimento. Para você ter um procedimento satisfatório, você tem que ingerir muita água, tá? E pelo Ministério da Saúde, existe um cálculo, tá? Que é o seu peso vezes 35, é a quantidade de água que você tem que ingerir... Tem que tomar diariamente. ...ingerir durante o dia, tá? E o que mais? Ah, você tem que usar também antioxidante, tá? Você tem que ingerir e também passar via tópico uma vitamina C, tá? E ingerir também a vitamina C, que ajuda muito. Porque a gente envelhece, como eu te disse, né? Sim. Constantemente, todo dia, estamos envelhecendo. O tempo todo, estamos envelhecendo. E a gente tem que estar estimulando isso. Estimulando colágeno, elastina, cuidando. Se cuidando. Então, é uma informação interessante que a doutora passou, até vou pedir para ela estar repetindo. A quantidade de água para ser ingerida para uma pessoa é o peso... Vezes 35. Vezes 35. É, isso não sou eu. Sou a Organização Mundial da Saúde que faz esse cálculo que a gente faz com os pacientes que vão... Como diz, bora eu tomar 3 litros de água por dia. Ou 5, hein? Meu Deus. Como a gente não toma água, né, doutora? Então, né? As pessoas... Olha, você vê, quando você toma bastante água, você vai ver como é interessante. Você toma bastante água. Experimenta tomar, assim, essa quantidade de água que vai ser adequada para você, que você vai fazer o cálculo, tá? Esse é onde você fez a... Esse é o HIT, que é o irmão do Igor, né? Onde eu fiz essa especialização, porque eu queria saber o que era o full face, né? Certo. Então, o full face é uma transformação facial mesmo. São, às vezes, mais de 30, dependendo do paciente, mais de 30 seringas na face. E o ácido hialurônico, ele é compatível com a gente, porque a gente produz ácido hialurônico, né? É só que a gente vai ficando mais velha e já não vai produzindo mais nada, né? Vai perdendo. Vai só perdendo. Então, a gente tem que repor, né? Que nem a elastina, enfim. Um monte de coisa, a gente tem que estar rejuvenescendo a nossa célula, estimulando ela, né? E colágeno, principalmente. A partir dos 25 anos, você já começa a não produzir mais devidamente. Você começa a perda de colágeno. Alimentação rica em gordura também prejudica bastante. Prejudica tudo, né, Carlinhos? É, te dá, pode causar uma hipertensão, uma diabetes, enfim. Todo mundo sabe que uma alimentação ruim acaba te deixando mal também. Esses dias eu vi uma foto até no Face, é interessante. O Face às vezes mostra algumas coisas que é interessante. Tinha uma foto na praia nos anos 80. Você não vê nenhuma pessoa obesa no ano 80. Hoje você coloca 2020, pega o mesmo lugar, aquela foto, você vê a pessoa como que tá. As pessoas, é a minoria que tá procurando saúde e se cuidar. É a minoria mesmo. É a minoria. São tudo, hoje, se vê na praia, a maioria tá tal mesmo. Mas sabe por que, Carlinhos? As pessoas falam assim, ah, mas a vida tá muito corrida. A minha também é muito corrida, gente. Mas tem que ter um tempo pra se cuidar. Mas se você não tiver um tempo, esses dias eu coloquei até no meu Instagram, se você não tiver um tempo, Carlinhos, pra cuidar da sua saúde, você vai ter que ter um tempo pra cuidar da sua doença. E um tempo maior. Com o sofrimento. Com o sofrimento. Se você cuidar da saúde, você pode fazer uma caminhada, uma hora, você pode estar ouvindo uma música, andando, conversando com um amigo, uma amiga. Agora, quando você cai numa cama, não tem mais o que fazer. Aí você já não vai ter mais amigos, você não vai ter mais companhia, você não vai ter mais nada. Você vai ter um sofrimento. E em relação das mulheres, no consultório, qual que é a vaidade maior da mulher? As mulheres são todas vaidosas. Em tudo, né? Desde corporal, fácil. Elas são muito vaidosas. As mulheres ainda, que nem os homens estão se destacando um pouco hoje nos cuidados, mas as mulheres ainda se cuidam, né? Muitas delas se cuidam. Mas muitas também ainda, ainda, olha, vou te falar, eu estou surpreendida com os homens. Como eles estão se cuidando. Como eles estão se cuidando. E assim, em relação à harmonização facial, tem mais alguma coisa, assim, que o paciente tem dúvida no consultório, que seja pertinente, para estar esclarecendo para as pessoas? É, eles perguntam muito dessa durabilidade, porque uns duram mais, outros duram menos, né? Como eu te falei, isso está ligado no estilo de vida, qualidade de vida de cada um, né? A genética também, né? E voltando lá sobre a água, você faz um teste, tá? Vocês fazem um teste. Começa a tomar bastante água. O dia que você não tomar água, você tem indisposição. Você sente uma indisposição. Você fala, nossa, estou com uma preguiça hoje. Toma água. Toma água que você vai ver só. É super diferente. Então, você acaba hidratando a sua célula, porque ela é responsável por todo o funcionamento do seu organismo. São as células. Interessante, né? Doutor, eu gostaria que a senhora divulgasse a clínica que a senhora tem, que a senhora mudou o espaço agora, né? Foi para uma outra clínica, abriu um espaço novo. É, fica na rua 30 de julho, a linha americana, 921, bem do lado da igrejinha católica. E fala do seu Instagram para mim. O seu Instagram tem muita coisa interessante. Ah, o meu Instagram eu posto bastante coisa lá, né? Olha, o que eu já vi é muito interessante. Lá o pessoal vai tirar muitas dúvidas em relação dos procedimentos. Sim, o meu Instagram, eu sempre estou postando, às vezes eu deixo de postar muitas coisas, porque o tempo é muito corrido, né? Porque eu não atendo só aqui em Americana, eu presto os meus serviços também em Campinas, Piracicaba, então acaba sendo muito corrido. Mas muitas coisas eu posto lá, sim. É que tem coisas que a gente não dá tempo mesmo de estar postando. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, né? Devido ao tempo muito corrido, e assim, eu não tenho como dizer para a pessoa pelo telefone, assim, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou o que seja, ai, quanto você cobra para fazer o meu rosto? Quanto que fica isso? Não tem como. Tem como, tem que ser avaliada. Tem que ser avaliada, tem que saber se você realmente tem condições de fazer isso. Eu não digo na questão financeira não, tá? Eu digo assim, se você não tem nenhum tipo de patologia, se realmente é isso que você espera, né? Então a gente precisa bater um bom papo e saber se... Porque as pessoas vão lá e tacar rugas estáticas, né? Que são aquelas sem você sorrir, estão ali, elas acham que o Botox vai tirar. Então você... Ela também tem uma, não vai querer aquele rostinho que nem maracujá e querer resolver como se fosse do dia para a noite, né? É verdade. Já existe, assim, algumas sessões que nem esse full face, a gente consegue transformar o rosto da pessoa, deixar ela bem mais jovem, né? Trazer de volta aquela harmonia que ela perdeu ao longo da vida através desse full face que eu aprendi lá, naquele curso que eu fiz com o Igor Alves. Muito bom. Eu gostaria que a senhora veja o tempo, né? Nós estamos com 40 minutos falando. Delícia, né? Você não que passa rápido, é bem fácil. É. Eu gostaria que você falasse com as pessoas, explicasse, assim, bem rapidamente, a importância da harmonização facial e a orientação de procurar um profissional. Fica bem à vontade para estar falando com as pessoas aí que estão nos assistindo. Então, a importância da harmonização facial é, como eu disse, ela está buscando, trazendo de volta aquela harmonia que você perdeu ao longo da vida. Claro, se isso te incomoda, se isso não te incomoda, ok, tá? Mas se isso te incomoda, vai atrás de um bom profissional, qualificado, veja bem quem é esse profissional, não vai atrás de uma amiga, ai, por que isso, por aquilo. Não, investiga ele, saiba se realmente ele tem todo esse conhecimento, saiba o que está usando em você, peça para ver, tá bom? E é isso. Vai atrás de um profissional qualificado e habilitado, tá? Para que você não venha a ter, assim, um resultado triste, né? Indesejável, né? Que você vai lá para ficar mais bonita, ai você sai de lá com um problemão, né? Então, eu falo, gente, você, quando você proporciona qualidade de vida para a pessoa, você está melhorando a autoestima dela, você está trazendo saúde para ela, entendeu? Muito importante. E isso melhora tudo. Gente, é tão gostoso, alguém falar, nossa, você está mais bonita, aquilo vai dentro de você, né? Você tem vontade de se arrumar, você tem vontade de sair, e aquilo tudo melhora, né? Muito bom. Porque, às vezes, assim, você ficando triste com a sua aparência, isso causa um monte de transtorno, uma depressão, enfim, inúmeras coisas, né? Doutora, eu agradeço a sua presença, as informações, esclarecemos que muitas pessoas aí que tinham algumas dúvidas, né? Às vezes a pessoa fica procurando, ligando, para querer saber, mas eu acho que as informações que a senhora passou agora foi bem esclarecedora. Agradeço a sua presença, e nós vamos fazer mais algumas coisas relacionadas aos cuidados aí do nome da mulher. Eu que agradeço a todos, obrigada, e até mais, até a próxima. Ficamos por aqui com mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias. Música 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 Música